Animados, então, para treinar a determinação do sexo das aves? Se vocês estiverem animados, já é um bom começo. É muito importante olhar para uma ave e dizer isso é um macho ou isso é uma fêmea? E não sei se você sabe, mas muitas aves, a gente vai olhar para elas e não vai ter a menor ideia, não tem como mesmo saber se é um macho ou fêmea. Tem que fazer exames, muitas vezes até exames de DNA para saber se aquele bicho é um macho ou uma fêmea. E tem outros casos que a gente bate o olho e tem certeza isso aqui é um macho, isso aqui é uma fêmea. E também tem aqueles casos que dependendo da época do ano o bicho apresenta uma característica que você pode olhar e dizer é um macho, que é o caso do Sabiapoca. Então, inclusive, nessa época do ano, gente, é possível vocês verem o Sabiapoca com o bico bem amarelo. E aí vocês vão olhar para ele e vão saber que aquele bicho é um macho, porque somente os machos ficam com o bico amarelo e somente na época de reprodução. E outro detalhe que eu falei aqui também é que os machos, só os machos que cantam, que tem o canto do Sabiá. Então, se você vir um Sabiá cantando, você também pode dizer, afirmar que é um macho. Muito louco isso. Só que eles só cantam mesmo aquele canto bonito, melodioso, na época de reprodução, que é justamente para seduzir, atrair as fêmeas. Qual é a época de reprodução das aves? Gente, normalmente, as aves começam o período de reprodução meio que agora, final de agosto, começo de setembro. E o auge é lá para outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí fevereiro já tem menos, né? Fevereiro, março, abril. E aí lá para maio, praticamente já não tem aves reproduzindo. Esses meses aí que configuram a época de reprodução. Bom, gente, outra coisa que eu sempre incentivo as pessoas, os meus alunos principalmente, a fazerem é usar o Ikeaves, né? Para treinar, para consultar. Na hora que você está postando uma espécie lá, vai lá e tenta. Olha lá, será que é o macho? Será que é a fêmea? Coloca lá, não deixa no indeterminado, não. Usa os livros, né? Tem os livros do, o livro dos irmãos Melo, maravilhoso o livro. Tem lá a diferença do macho, da fêmea, do jovem, né? O juvenil. O livro da Marta Gel também, costuma trazer essas diferenças, né? Entre macho e fêmea, é super legal, gente. Super interessante. E é isso, gente. O que determina, procure saber, né? Se aquela característica, se aquele bicho que tem ou não de morfismo sexual é uma regra ou é uma exceção dentro daquela família. Isso vai ser muito importante para vocês irem acumulando o conhecimento de vocês. Sempre pergunte. Sempre não perca a oportunidade de aprender. Você está com uma foto lá, um macho ou uma fêmea? Tenta descobrir sozinho. Vá atrás, né? Tenha curiosidade. Isso vai sempre estimular vocês a cada vez conhecer mais, né? Porque uma coisa puxa a outra, não é? A gente vai lá para procurar fazer uma pesquisa, acaba estudando um pouquinho mais, né? Procurar fazer, diariamente postar as fotos no Ikeaves ou postar no eBird, né? Fazer as listinhas e postar as fotos e dizer se é macho ou fêmea indeterminado, se é um jovem. E com a prática diária, a sua habilidade com certeza vai aumentar muito e gradativamente. Aí logo, logo você vai estar ensinando as outras, né? E outra coisa que eu percebo, gente, é que normalmente as pessoas que têm aquela mentalidade, né? De valorizar apenas a beleza, né? A foto bonita ou o exterior do bicho, né? E normalmente acaba valorizando mais os machos que costumam ser mais coloridos, mais chamativos, mais enfeitados, né? Em detrimento da fêmea e também em detrimento de estar fazendo aquela observação que eu chamo de autêntica, que está focada nos comportamentos, entender o comportamento daquele bicho, de relatar, né? Para os outros, ou mesmo de comentar, colocar um bom comentário lá no Ikeaves sobre... Nossa, eu tirei essa foto e contar a história da foto, né? Como é que aquela foto foi feita, que comportamento diferente você viu aquele bicho fazer, né? Isso daí, gente, é ciência cidadã e isso é contribuir para a ornitologia. Gente, porque ninguém é dono da verdade, são muitas espécies e a todo momento a gente vai descobrindo comportamentos novos, né? Ontem mesmo eu estava dando uma aula sobre a família Virionide, né? Que é do pitiguari, por exemplo, né? Da juruviária. E eu selecionei uma foto para mostrar para a turma, né? De um pitiguari que tinha caçado um filhotinho de tico-tico. E a pessoa que postou essa foto lá no Ikeaves, ele contou a história da foto e ele até relatou que ele procurou e não encontrou nenhuma informação sobre esse tipo de alimento, né? Que o pitiguari estava consumindo naquele momento. E olha só, gente, que coisa. Essa pessoa contribuiu para a ciência cidadã, para a ornitologia, um comportamento inédito para a espécie. Fala sério, gente. Se isso não vale muito mais do que um lifer, né? Você relatar um comportamento, você documentar um comportamento novo, um novo item que um bicho pode estar se alimentando. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito, muito incrível. O Mellin, gente, ele ajuda muito também. Em campo, a gente vai usar o Mellin, né? Porque o Mellin está literalmente na palma da nossa mão. Um aplicativo completíssimo com todas as aves do Brasil. Vários tipos de canto, vários tipos de chamado. Tem ali a foto do macho, tem a foto da fêmea, a foto do juvenil, né? E uma coisa muito legal que o Mellin faz, gente, é que ele monta a lista da sua região, né? Ele entrega lá para você de bandeja aquela lista com as aves prováveis para a sua região. Isso não é maravilhoso? Porque às vezes a gente vê um bicho assim de relance, não sabe exatamente qual é. Mas aí você vai olhando lá, passando as fotos e fala, nossa, pode ser esse ou pode ser aquele. Porque ele já te dá uma lista dos prováveis. Olha, eu acho isso fantástico, gente. Fantástico. Ah, e funciona offline, né? Isso daí também é uma coisa muito importante de se dizer. Porque normalmente quando a gente está passarinhando, a gente está no mato, muitas vezes realmente não tem sinal de celular, não tem nada. Então a gente precisa que existam mesmo aplicativos que a gente consiga usar offline. E os livros, eles são excelentes, são ótimos. Mas também acaba pesando na nossa mochilinha que a gente tem que levar água, tem que levar alguma coisa para comer, tem que levar as máquinas fotográficas que às vezes são pesadas, tem o binóculo e tem várias outras coisas, né? Que a gente às vezes precisa levar, capa de chuva, enfim, né? Bom, e aí, gente? Vocês se apaixonam, vocês se encantam pelo que o bicho é, assim, na aparência, pelo que parece, pelo que ele te mostra, ou, na verdade, você se encanta pelo que ele é capaz de fazer, né? Pelo tipo de migração que uma ave faz, que vai daqui de Minas Gerais lá para a Amazônia, né? Como muitas fazem. O jeito que elas constroem o ninho, várias dessas coisas, acho que valem muito mais e encantam muito mais e deixam a gente muito mais conectado, né? E admirado mesmo por esses bichos, né? Eu quero de verdade que vocês aprendam a diferenciar os sexos com bastante exatidão. Meus alunos, eu sempre treino eles para fazer isso. Muitos deles já estão craques, um ajuda o outro.